O Filho de Deus desejou nascer em um lugar simples, preferiu a natureza perto dos animais. O pastor de ovelhas foi o primeiro a perceber que um casal se aproximava em busca de um lugar para repulsar. Afinal, o casal havia caminhado muitos dias, na cidade de Nazaré até a pequena cidade de Milena. Maria precisava de um lugar tranquilo para que o menino Jesus nascesse. Ela sentia que chegava a hora do nascimento do Filho de Deus. Os anjos cantavam, anunciando a boa nota ao mundo. O Filho de Deus, o menino Jesus, iria nascer para mudar o destino da humanidade. Anjos são como amigos que nos guardam e nos guiam para o caminho do bem. O Filho de Deus, o menino Jesus, iria nascer para mudar o destino da humanidade. én Jesus, iria nascer para o mundo. O O Benino Jesus, iria nascer para mudar o destino da humanidade. De longe, três reis mágios avistaram a estrela brilhante no céu. Atraídos, deixaram-se guiar pela estrela que os levou até a pequena gruta de Belém, sentindo que o nascimento de um grande homem seria realmente realidade. De longe, três reis mágios avistaram a estrela brilhante no céu. Todos os anos, Jesus deseja remacer em nossos corações. Quantos de nós lembramos, na noite de Natal, que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus? Aplausos 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 Aplausos